Acho que o erro que é bem, pode ser ocorrido é a questão de evangelizar sem investir em relacionamento. Então, a gente tem falado aqui de cultura, de como que é essa questão da proximidade com o europeu e você tem que trabalhar muito o relacionamento, você demonstrar quem você é e a mensagem já é essa, ela enxergar em você uma diferença e você cria uma obrigação maior ainda de ser um testemunho com a sua própria vida. Normalmente já devemos ser e dentro de uma cultura que te observa, que não acredita em você de cara, que não confia em qualquer um, ainda pesa mais essa questão do testemunho de vida, né? Porque não se baseia assim em palavras, né? Em ações e em vida. Esse é um erro. se quem acha que vem aqui na Europa, né? Só vai repetir um discurso e as pessoas vão vão correndo assim, né? Abraçando as palavras, com certeza para mim isso é um é um erro certo para quem decide fazer dessa forma. É o